As medidas que devem ser adotadas pelos profissionais de saúde para evitarem a sua contaminação, eles devem trabalhar sem dúvida nenhuma com segurança. O profissional de saúde hoje, nesse momento, que está atendendo, que está na linha de frente para atender esses pacientes, devem estar protegidos, trabalhar usando máscara. E as máscaras especiais, isso tem sido muito perguntado para a gente, máscaras N95 ou NIOSH, devem ser utilizadas para profissionais de saúde que estão ou em terapia intensiva ou manipulando paciente internado, portador de pneumonia grave causada pelo coronavírus. Então, aquele ambiente é um ambiente que tem muito grau de contaminação, pode ter um pouco de aerossol, pode ter muita gotícula circulando. Então, assim, superfícies contaminadas, esses profissionais, esses profissionais especificamente, devem usar máscaras N95. A segurança que ela oferece é boa, né? A gente sabe pela literatura que nós usamos máscara N95, por exemplo, eu trabalho no local onde se atende muito paciente com tuberculose, então nós trabalhamos usando máscara N95, porque a transmissão da tuberculose é muito fácil e tudo depende do ambiente e é por aerossol. Ao contrário do coronavírus, que é minoritariamente pelo aerossol e mais pelas gotículas, pelas superfícies, essa mesa, qualquer superfície plana, balcões, isso tudo exige hoje um grau de cuidado e de asepsia, de antissepsia, tudo isso que nós sabemos muito bem fazer, que as comissões de infecção hospitalar orientam muito bem, é importante. Então, a máscara oferece sim, o uso de máscaras oferece segurança sim e eu defendo vivamente que ninguém trabalhe exposto a risco desnecessário. Todo profissional de saúde hoje tem que ter o mínimo de equipamento de proteção individual. Obrigado. Obrigado.